Um pouquinho de luz, mozaga, junto com o Roberto Carlos, como será que fica, hein? Sim! Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve comigo, sofri, chorei, tanto que nem sei, tudo que chorei, você, você roubou. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve comigo, sofri, chorei, tanto que nem sei, tudo que chorei, você, com você. E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, mesmo sei que vou falar, posso até dizer ninguém te amor tanto quanto eu te amei, mas você não mereceu o amor que eu te dei. Quando você se separou de mim, eu nem sentia até morrer. Agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei, te sofri e chorei por você. Eu te amei, eu te amei, eu te amei, eu te amei.